Street Fighter 6 vai receber uma tonelada de novidades na próxima semana, incluindo o patch de balanceamento, o retorno do Giant Attack, paletas de cores gratuitas pro nosso querido Bison e nós precisamos conversar também pessoal sobre um possível teaser da Mai Shiranui chegando nos próximos dias, então vamos lá porque tem muita coisa pra gente poder trocar ideias. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho de Street Fighter 6 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você já sabe aí do esquema, dê seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site cambiolo.net e eu convido você a assistir o vídeo que publicamos recentemente com mais informações ali relacionadas a Power Rangers Ritas Rewind, de novo o Birenapia dessa franquia deliciosa que tá chegando no mês de dezembro, então tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos que vamos pessoal, eu vou trocar minha tela aqui pra gente poder começar primeiramente falando sobre o patch de balanceamento que vai chegar já na próxima semana, dia 2 de dezembro, segunda-feira, E aqui eu trago uma notícia do Event Hubs detalhando um pouco mais sobre essa atualização e eu separei tweets também específicos do perfil oficial do Street Fighter 6 lá no Twitter, pra poder mostrar pra vocês não só essa questão do patch de balanceamento, mas também do Giant Attack, o personagem que estará nesse evento que vai acontecer lá no Battle Hub, skin gratuita que vocês podem resgatar agora do nosso querido Bison e muito mais. Vamos lá, começando aqui com o patch, atualização de balanceamento do Street Fighter 6 anunciada para patch de entrada, vamos lá. Aqui eles publicaram no dia 27 de novembro, tá pessoal, essa notícia, então não reparem porque eles publicaram um dia depois. Ontem à noite soubemos que Street Fighter 6 receberia uma nova atualização para começar dezembro e agora sabemos mais sobre o que ela conterá. A Capcom acaba de anunciar que a próxima atualização do Street Fighter 6 trará um novo patch de balanceamento. De acordo com a publicação oficial da empresa, todos os personagens receberão mudanças em todos os níveis, incluindo as mais novas adições da segunda temporada, como M. Bison e Terry Bogard. Eles observam, no entanto, que esta atualização não será tão grande quanto o patch de balanceamento lançado com Akuma no início desse ano, então não devemos esperar grandes mudanças no funcionamento dos personagens. Isso não é muito surpreendente, considerando que ainda estamos tecnicamente no meio de uma temporada competitiva, embora os jogadores certamente estivessem desejando mais ajustes ou atenuações dos lutadores, dado seu desempenho e destaque. Os principais candidatos a nerfs são provavelmente M. Bison, Ken, Kemi e Edge, dados seus resultados fortes e consistentes, especialmente quando se trata das classificatórias do Capcom Pro Tour e da Capcom Cup ultimamente. Mas eles não são os únicos com quem os jogadores têm tido problemas. Também não ficaríamos surpresos em ver outros lutadores como Zangief e Rashid, além de Akuma, na mira da Capcom. Quanto aos que devem ser fortalecidos, Jamie, Marisa, Kimberly, Lily, Honda parecem ser os que mais precisam de atenção, junto com Manon e Ryu em potencial. Fora o JP, parece que a Capcom tem tido um pouco de dificuldade para descobrir sua abordagem para equilibrar os novatos, o que foi agravado ultimamente por personagens existentes DLC cumprindo o mesmo papel. Mas, sem dúvida melhor, como Bison, Edge e Akuma. Embora ainda não tenham confirmado, essa atualização provavelmente também conterá um novo passe de luta para Street Fighter 6, que provavelmente terá um tema de fim de ano e deve ser revelado em breve. Os dias 1 e 2 de dezembro também marcam o aniversário de um ano desde o lançamento da primeira leva do DLC Traje 3 para o elenco base, mas não devemos esperar que o Traje 4 apareça aqui também. A Capcom ainda não confirmou oficialmente a existência deles, então os jogadores provavelmente terão que esperar um pouco mais antes de poderem vestir seus personagens favoritos com novos trajes novamente. Saberemos mais sobre o conteúdo de todas as atualizações quando eles divulgarem as notas do patch por volta das 20 horas de domingo. Ou seja, esse domingo agora, eles já vão divulgar o patch notes ali para a gente poder ver o que vai ser modificado em cada um dos personagens que eles mencionaram ali. E contínuos o que você espera ver no novo patch de balanceamento de equilíbrio nos comentários. Aqui eles finalizam a notícia trazendo justamente esse tweet da Capcom aqui, pessoal, que eu vou mostrar agora para vocês. Este daqui, falando sobre a atualização. Então, aqui temos a informação do patch, pessoal, eles falando aqui que essa atualização vai ser publicada, vamos dizer, no dia 2 de dezembro. Eles irão começar a manutenção no dia 1º, né? E vai terminar aí no dia 2 e estaremos de olho com relação a essas mudanças nesses personagens. Seguindo aqui, meus amigos, com outros assuntos que nós temos que abordar nesse vídeo, né? Eu já deixei mais tweets aqui separados para vocês. Vamos lá! Nós temos aqui também um traje gratuito que eles publicaram hoje, cara, no perfil oficial do Street Fighter. Juntamente com esse código aqui, ó, que vocês, inclusive, podem tirar o print aí para poder utilizar no game de vocês e resgatar essa cor específica que está sendo mostrada aqui na imagem. E eles estão trazendo essa paleta de cor aqui, pessoal, justamente por conta do evento que está sendo mencionado. Vejam só! Uma convocação do Senhor. Preciso de corpos mais capazes? Propague minhas ordens e eu lhe darei algo bom em troca. Compartilhe as novidades com este código de cor IEX. Evento do Battle Hub, acabe com o Bison gigante. E as datas aqui, a gente vai passar para o tweet específico, onde nós temos o trailer desse Giant Attack, que vai ter a participação aí do nosso querido Bison. Mas tá aí, pessoal, ó, o código para vocês resgatarem essa cor específica do personagem para o seu traje secundário, né? E aqui eles estão mostrando como vocês devem fazer para poder ativar o código, ó. Ganhe a cor IEX 1 grátis para o traje 2 de M-Bison, resgatando esse código no jogo. Vá para o menu Opções do jogo e selecione Inserir código do evento para resgatar a cor IEX 1 do traje 2 de M-Bison. Então, aqui eles já estão explicando para a gente como fazer para poder resgatar esse código. Manda ver lá, tira um print disso aqui, coloca esse código e já resgata o seu traje lá gratuitamente. No entanto, nós temos mais um traje. Agora, bora passar lá para essa questão do Giant Attack, que vai rolar, ó. Eles colocaram aqui para a gente nesse tweet o seguinte, ó. O ataque gigante está de volta, mas desta vez com o Bison gigante. Porque a primeira vez que esse evento apareceu no Battle Hub foi com o nosso querido Akuma. Vá até o Battle Hub de 2 a 16 de dezembro para derrotar M-Bison em toda a sua glória digital e tentar a sorte no assustador Cern Bison. E aí, eles colocaram aqui para a gente um trailer de apresentação desse evento contendo o personagem. Bora dar uma conferida rápida aqui. Trailerzinho aqui começando. E aí, eles colocaram aqui. Olha o homem aí. Giant Attack. É isso aí, meus amigos. Começando nesses dias especificados aqui no Twitch, nós poderemos ali nos aventurar para poder enfrentar esse Bison tenebrosíssimo com ataques diferentes aqui também, que ele pode utilizar, que não estão disponíveis aí para os jogadores. E nós temos uma recompensa específica ao derrotá-lo também, que eu já deixei separado aqui num tweet para vocês, ó. Durante o Take Down the Giant Bison, você pode lutar contra o Cern Bison em Battle Hub e Cabinets. Use os novos recursos de vantagem nesses gabinetes para ter uma vantagem se a luta for muito difícil. Quanto mais você joga, mais recompensas você desbloqueará, como a cor EX2 para o traje 2 de M. Bison. Ou seja, nós aqui jogando contra o personagem, utilizando as vantagens que foram mencionadas aqui do lado esquerdo, como está sendo mostrado nessa imagem, ao vencê-lo, nós iremos ganhar esse traje específico aqui, ó. Porque aquele lá do código que eu acabei de mostrar para vocês é o EX1, com aquela coloração azulada, essas placas de metal nos ombros aqui, no antebraço e nas pernas amarelo. E nós teremos esse traje aqui todo branco, com alguns tons de cinza também, disponível para quem conseguir vencer esse desafio. Então, mais uma recompensa aí disponível para os jogadores. E, para poder fechar, meus amigos, precisamos falar aqui rapidamente da nossa querida Mai Shiranui, personagem essa que deve chegar muito em breve aí no Street Fighter 6, porque, sim, o Terry Bogard chegou para nós no dia 24 de setembro. Já passaram praticamente dois meses aí de que o personagem foi lançado, nós não tivemos nenhum tipo de aparição da Mai, e é uma personagem que, de acordo com o cronograma que eles mostraram para a gente há um bom tempo atrás, deve chegar ali para o mês de janeiro, alguma coisa nesse sentido. E eu acredito que nós devemos ter, sim, um teaser, finalmente, da nossa querida Mai, no The Game Awards, que está chegando aí no mês de dezembro, mais precisamente no dia 12, se eu me recordo bem da data que já foi divulgada. E é bem provável que nós tenhamos ali um teaser da personagem já aparecendo, para daí um pouco depois, umas duas semanas mais ou menos, eles apresentarem o trailer de gameplay completo dela para nós. Então, tem muita coisa chegando aí do Street Fighter para a gente poder ficar de olho. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, trazendo todas as novidades do que está acontecendo com esse game aí para vocês. E fiquem ligados durante essa semana no patch de balanceamento, no Giant Attack aqui, para a gente poder também resgatar essas paletas de cores. Já tem o código que eu mostrei para vocês no vídeo, então aproveitem. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos. Deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões com relação a tudo que está rolando no Street Fighter, e se vocês vão fazer esse desafio do Bizon, se vocês estão ansiosos pela chegada da Mai também. Eu vou dar a minha opinião de todos e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês.